A Guarda Civil Metropolitana trocou tiros com um suspeito que estava em um carro furtado aqui na capital. O caso ocorreu na noite de ontem, no bairro Tijuca. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé após atirar contra a equipe. A Mariana Ostenberg traz mais informações. As guardas estavam em rondas no bairro Jardim Tijuca, aqui em Campo Grande, quando abordaram o condutor de um veículo que estava com as luzes traseiras do carro apagadas. Esse motorista não respeitou a ordem de parada e iniciou uma fuga. A equipe, então, tentou alcançá-lo, começou a seguir o carro. O suspeito foi em direção à BR-262 e passou a atirar contra a equipe da Guarda Civil Metropolitana, que, na sequência, revidou e atirou contra os pneus do carro. O motorista perdeu o controle do veículo, que foi parar em um canteiro. Só que o criminoso não desistiu, tá? Ele continuou atirando contra os guardas e fugiu para uma área de mata. No local, os agentes encontraram uma arma de fogo calibre .38 e um celular que estava dentro do carro, que foi abandonado pelo suspeito. Foi constatado ainda que esse automóvel era furtado. Os objetos que os guardas encontraram ali, entre eles a arma de fogo, foram entregues para a Polícia Civil e o suspeito ainda não foi localizado. Tá certo, Maria Nostenberg. Obrigado pelas informações. E olha só.